Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta para você. Harry Potter é real? Que bem que você pode escolher é real? Hum, foi o que eu perdi. Então por que você caceteu que você é real? Obrigada e boa noite. Ah não, será que é o recepcionista de novo? Ah, eu vou fingir que não tem ninguém em casa. Ai, eu mereço dormir, né? Hoje é sábado. Não tem ninguém em casa, não tem ninguém em casa. Nossa, mas esse porra é insistente também, viu? Já vai, caralho. Mano, eu já falei que já vai. Aperta o botão do cu, porra. Ah, velho, toma no cu. Isso é hora de vir bater na porta dos outros? Ah, vai te lascar, meu. Nossa, velho. Nossa, que saco, viu? Me irrita, sabe? Ah, segundo dia do ano me enchendo a porra do saco essa hora da manhã, em pleno sábado. Ah, te fudei. O que que foi, caralho? Ah, desculpa, dona. Desculpa mesmo, viu? Eu achei que era o recepcionista. Não que eu trate ele assim. Mas, me desculpa, eu não quis falar assim com você. Mas creio que você está batendo numa porta errada. Não, tudo bem. Eu também costumo acordar estressada, às vezes. Sem problemas, não se preocupe. E eu acho que eu bati na porta certa, sim. O meu filho falou que mora num apartamento 27. Acho que é esse mesmo. Quem que é teu filho? Talvez eu possa te ajudar a encontrar o apartamento certo. Ah, claro. É... Myung, talvez você conheça ele por sugar. Meu Deus, e agora? Ai, cacete. Meu Deus, o que que eu faço? Gente, eu queimei o meu filme com a minha sogra. Ai, que droga. Ai, ela deve estar pensando que eu sou um favelado sem educação. Lucas, você precisa atender a mulher. Ai, deixa eu vestir pelo menos uma camisa. E olha como é que a merda desse apartamento está bagunçado. Deixa eu juntar isso aqui tudo. Nossa, tem três pacotes de salgadinho vazio no chão. Ai, deixa eu juntar tudo aqui e enfiar dentro do guarda-roupa. Pronto, acho que já dá pra atender ela. Não, eu preciso escovar meu dente. Meu cabelo, velho. Eu não acredito que eu atendi ela assim. Ai, meu Deus. Me ajuda. Eu não mereço isso, não. Senhora, Min, pode entrar, por favor. Fica à vontade, viu? É aqui mesmo que o Yong mora. É muito prazer. Eu sou o Lucas. Ah, então você é o famoso Lucas que o Yong sempre me fala. É um prazer conhecer você. Meu filho fala muito de você. Fala que você é um excelente garoto. É muito educado. Muito esforçado. E que é um doce de pessoa. Ah, que isso. O Yong exagera. É... Pode sentar. A senhora aceita um suco, uma água, um café, um chá. Uma água, por favor. Ah, pode deixar que eu vou lá pegar. Fica à vontade, viu? Eu já volto. E já já o Yong chega. Ele só saiu rapidinho pra resolver algumas coisas no centro da cidade. Mas não vai demorar. Licença. Gente, meu Deus do céu. O que tá passando na cabeça dessa mulher? Ai. Se ela pedir pro Yong terminar comigo depois de hoje, eu não vou julgá-la. Eu acho justo. Eu sou muito burro. Eu sou uma mula. Por que que eu só faço merda nessa desgraça de vida minha? Oh, Deus. O senhor não falou que é bem juntar em 2021. Mano, primeira vez conhecendo a minha sogra. E eu vou lá e mando a mulher tomar no cu, velho. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Eu tenho certeza que a minha mãe cagou em mim quando eu nasci. Eu tenho certeza que não pode ser. Não pode ser alguém tão azarado na sua vida como eu, não. Alô. Alô. Yon. Mo. Puta que pariu. Eu esqueci de te falar um negócio. A minha mãe ficou de aí em casa hoje. Tá? Eu nem lembrei de te falar. Mas eu acho que é bem capaz dela chegar e ir antes de mim. Então você recebe ela, tá? Mas fica tranquilo que ela é de boa. Yungi, eu vou te matar, velho. Eu vou te matar. Porra, Yungi. A sua mãe já tá aqui. Cacete. Lailo, como é que você faz uma coisa dessas comigo? Puta que pariu, velho. Ai, eu não creio que a sogrinha já bateu na sua porta. Foi mal, mo. Eu esqueci de te falar. Mas fica tranquilo. Que a minha mãe é suave, tá? Só evita falar palavrão perto dela que ela não curte muito, tá? Meu filho, eu mandei a sua mãe tomar no cu. Eu não creio. Você é trouxa. Yungi, para de rir, velho. Pelo amor de Deus, essa coisa é séria. Eu não sabia que era ela. Eu falei um monte de palavrão. Fui atender a porta xingando igual doido. Ai, meu Deus. É, já temos a primeira pessoa da minha família que vai ser contra o nosso casamento. Yungi, para, velho. Não fala isso. Eu quero me dar bem com sua mãe. Eu quero ser amigo dela. Velho, você mandou a minha mãe tomar no cu. Então você que bote, meu filho, pra conquistar ela de novo. E aguenta aí, tá? Já, já eu chego. Vou demorar só um pouquinho. Só um pouquinho? Não é pra demorar nada, caralho. Chega agora. Eu te dou cinco minutos. Chego em duas horas. Bye. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL